Vamos poder começando aqui mais um vídeo e vamos continuar aqui a nossa série de The Forest nessa caverna gigante, cara. E, véi, tá tenso, tá tenso, cara. Ô, 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 ô. Não, você escutou? Eu escutei alguma coisa, o que que era? Não, o meu celular falando, cara. Ele quer atenção. Não entendi, do nada, não entendi. Tecnologias, hein? Tecnologia, né? Então bora, cara. Vamos lá, continuar. Bora? Tá, agora a gente vai ter que voltar um pouquinho. Eu já nem lembro mais de nada, véi. É, eu tô com o machado aqui e o... Aqui, ó, aqui, aqui, ó. Ah, era aqui mesmo. Boa. Nossa, véi. Caraca. Quebra. Opa. Dois. Eita, véi, fizeram uma proteção. É. Susto. Esses bichos estão... Eu peguei alguma coisa. Ó, um desfixo, véi. É, que susto, véi. Nossa, cara. Ih, rapaz. Ó, sabe o que é isso aqui, ó? Oi? Segura aí. Nossa. Nossa, você separou mais aqui. Olha isso, véi. Sempre uma edificação. E aí? É, caramba. Cara, tem um barulho muito estranho. Ah, deixa eu aproveitar e me lavar aqui. Boa. Cara, eu acho que... Peraí. Antes da gente seguir, eu vou fazer mais bomba aqui, velho. Isso, né? Eu acho que vai salvar nossa vida. Sim, cara. Tá. Até decorei o negócio pra bomba. Eu também já decorei, véi. Vou fazer até duas já. Tem relógio. Ah, não tem relógio. Ah, tenho. Ah, um outro aqui. Consegui fazer duas. Boa, eu tô com três. Se ele é ruim também. Ah, cara. Que gigantesca essa caverna. Muito. Tem mais água aqui. Olha que bonito, cara. A água que fica, né? Aham. Eita, tem mais bebida aqui, hein? E um cara. Toma. Olha lá. Derrubou dinheiro. Opa. Mais bebida. Nossa. Olha essas manetas aqui, né? Caraca, saiu voando, véi. É um PC, véi. Sei lá. Não, não. É um PC. Caraca, saiu voando. Tá, agora a gente tem mais dois lados pra ir. Ah, véi. É muita coisa, cara. Nossa. E aí, direita ou esquerda? Ah, aqui estamos mais perto, né? Só vai. Eita. Ih, volta a descer? Volta a descer. Que loucura, velho. Cara, será que a gente vai sair naquele lugar lá, véi? Pô, se parar pra pensar no labirinto, né? Pra tentar achar aquele lugar. Você vai ir em dois lugares. É, muito louco. Ó, cheio de dedinho, cara. Que sinistro. Caraca, véi. Ó, ó. Ficou grande aqui de volta. Nossa. Eita, noz. Eita. Não é possível, cara. Aqui tem que ter a katana. Eu só quero isso. Famó. Escutou? Tá. Ai, ai, ai. Que? Eu não sei. Vou te correndo. Caraca, véi. Deixa eu pegar o meu pedaço, cara. Oi, o meu pau melhorado. Peraí. Oi, eu me enchei o meu. Corre, corre. Corre, corre. Não, cara. Eu tô preso. Passa pelo dedinho. Ah, aquele não passa, véi. Só volta. Eu tô preso. Eu tô aqui em cima. Aqui no seu? Ah, cara. Ah, você se escondeu ainda. Caraca. Taca dele. Caraca, véi. Os bichos... O bicho veio. Caraca. Tá, é o bichão tripé, né? Eu não sei, véi. Ele faz um barulhão. Acho que é o gordão, cara. É o tripé. Não, eu... Véi, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Eu vou jogar uma bomba nele. Joga lá. Joguei. Ah. Cara, é o outro. Nossa, véi. Que que é isso? Esse é o outro. Explodiu. Será que ele morreu? Não. Caraca. Como não, véi? Como não? Morreu com uma bomba, véi? Tem mais. Tem mais. Tá lá, véi. Tem mais, linda. Joguei uma flecha nele. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Come, 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 come. Vou pegar arco e flecha, véi. Pera aí. Pior que com arco e flecha, véi. Eu perco o isqueiro. Hum. Não vejo nada. Nossa. Ai, ele tá aqui, véi. Tá aqui pertinho. Ai, ai, ai. Ai, agora veio. Agora veio. Agora ficou. Ele é um ogro. Nossa. Cara, isso aí é diferente. Cuidado aí, véi. O bicho é brabo, hein. Ah, ele não passa dali, será? Ah, não passa. Parece que não, hein. É. Ele tá bem aqui, ó. Tá incomodado. Ele subiu ali, véi. Ele tá queimado já. Perdei. Tá. Sofreu feridas. Cuidado, cuidado. Não veio, não. Eita, pega que barulho feio. Nossa, véi. Nossa, véi. Morreu? Morreu. Morreu, morreu. Boa, salvou a pátria. Aê. Vamos pegar um pouco aqui. Preciso pegar um pouquinho disso aqui. Que delícia. Agora eu gosto. Protegi aqui. Pega as flechinhas. Você pegou o couro dele? Peguei. Eita, tomei dano. Do nada. Eu equipei mais um pedaço dele no meu corpo. Aham. O cara aí. Cara, tem três, tem três. Nossa. Opa, 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 opa. Boa, boa. Pegou, pegou. Nossa. Caraca, esse já era. Grita. Nossa. Olha o outro ali, ó. Vai, atrás de você, atrás de você. Vai, vai. Esse aqui, ó. Aí, boa. Calma que o outro tá entalado aqui. Veio, veio, veio. Tá vivo ainda. Aí, boa. Esse aqui já era. Ó, esse aqui fica correndo que nem um louco, véi. Sai daqui. Olha o outro aqui, ó. Vai, mais um. Caraca, véi. Tô cansado. Caraca, personagem. Opa, pulou. Toma, toma, toma. Mas, ó. Bora lá, véi. Nossa, no joelho. Cansei, cansei. Pode vir, o seu líder já era. É, então, né? Oh, eu instalei aqui, peraí. Caraca. Sai, véi. O que é isso? O que é isso? Eu acho que tem um barulho estranho também, hein? Cara, o que é aquilo ali? Ai, 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 cara. Eu fiz umas malinhas. Tem um bicho esticado ali, parece um altar, velho? Credo, véi. Tá vendo lá? Tô vendo, véi. É a katana. Pode ser a katana. Só pode ser, né? É minha, essa katana. Tá, vou roubar ele. Quero os panos, quero o relógio. Que coisa mais feia, galera. É, véi. Katana aqui é bom nada, né? É, nada. Cara, o que eles fizeram com o tiozinho ali? Viu? Ó, tem mais um ponto pra descer aqui, ó. Nossa, verdade. Meu Deus, gente. É muito grande. E tem mais um outro caminho pra cá ainda, ó. Eu pensei que era um bicho, mas é você, véi. Ah, eu vou vir aqui pra ver. Eu tô indo junto. Nossa, esse aqui é outro lugar, parece que... Caramba, é outro lugar. Cara, esse aqui é até o infinito. Caraca, velho. Essa é a caverna... Olha os dedinhos aí. Caverna mãe de todos, véi. Ah, tem alguém aqui olhando pra mim. Eita, pega. Pô, tem um sobreviver. Não, acho que é só o... Olha quanto dinheiro aqui, véi. Não acredito. Não acredito. Ah, não, 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 não. Aleluia. Aleluia. Vou até fazer uma print aqui. Caraca. Caraca, velho. Finalmente. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Nossa, véi. Ah, mas tem... Ela não bloque... Ah, eu bloqueei. Nossa, incrível. Ela tem muito dano, muita velocidade, né? Deixa eu ver se dá pra melhorar ela. Ó, dá pra envenenar ela. Caraca. De... Cara, acho que precisa de... Cravo de defunto? Não. Que? Como assim? Precisa de alguma coisinha pra envenenar. Nossa, ó, tem uma marmita aqui que dá pra comer. Caraca. Tem uma marmita. Vê aí. Agora comer também, hein? Olha só. Nossa, que delícia. Come aí. Tem muito... Ó, outra marmita aqui, ó. Que delícia. Ah, eu vou comer, véi. Tô com fome. Tem muito relógio. Vou acender aquela fogueira. Vamos morar aqui, né? Vou fazer mais bombas pra tentar levar mais coisa embora. Boa, boa, boa. Boa ideia, hein? Dá pra fazer muita bomba aqui. O que mais precisa? Isso aqui, isso aqui. Cara, a gente pode morar aqui, né? É. Aqui tá bom. Tá bom demais. Eita, eu peguei alguma. Ó, tem umas placas de circuito por aqui, ó. Cara, estamos bem equipados, hein? Agora só nos falta aquele machado de ferro, né? Porque aquele lá é top também, se não me engano. É. Cara, eu tô com um, dois... Tô com cinco explosivos também. Ótimo, ótimo. Cara, é muito lindo essa katana, véi. Olha isso, cara. Será que ela é boa pra fatiar os inimigos? É, que pena. Eu quero. Ó. Ah, não pega. Que pena. Pô, dá pra colocar um... Cara, nossa. Pensar que nessa caverna a gente achou katana e também achou... A motocerra. A motocerra. Caraca, muito bom, véi. Olha, nos restos é essa opção aqui, hein? Beleza, vamos aí. Cara, ela é muito ligeira, véi. É muito rápido, é ela. Uhul. Sai aqui. Cara, eu peguei a lanterna. A lanterna aqui, ó. Lanterna? Aham. Nossa, véi. Agora, né, cara? Fechou. 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 Cadê a lanterninha pra gente usar? Olha lá. Aqui, ó. Nossa. Caraca, que massa, gente. Agora tá... Só que ela consome bateria? Ela consome e ilumina só em certo lugar, né? Na frente de você. Não é em geral, né? O isqueirinho. Nossa, dá pra equipar ela junto com o arco, com a motossé. Verdade. O louco, véi. Acho que ele tem as baterias já, né? A gente pegou bastante por aí. Tem. A gente sabe onde que tá. Achei, achei. Tem uns cinco. Nossa, perfeito, né? Tá, ó. Tem um... Ah, não. Não é um caminho, não. É, eu acho que é aqui. A gente só tinha isso, né? Ah, é. Tinha isso. Só não. Agora eu tô louco que apareça o bichão, véi. Pra testar isso aqui. Vamos patear tudo aqui. Caraca, vamos voltar. Eu acho que é aqui em cima, hein? Se pá, é aqui em cima mesmo. Opa. Ah, trocai de roupa. Meio trocar de roupa. Cara, você tem negócio na perna também. É. Como é isso? Você também tá... Você tá com dois na perna? Caraca, você também, véi. Nossa. Cheio de tripa aí, véi. É. Aqui, ó. É aqui, véi. Só bora. Ó, mas aqui a gente já desceu? Não. A gente não veio aqui ainda. E a continuação da caverninha. Hum, entendi. Ah, é verdade. A gente tinha essa descida. Olha isso, desenho aqui, ó. Cara, esse aqui é o brinquedo do time? Se pá, é aí. Ah, eita. Ah, é isso mesmo, cara. Nossa. Pera aí, então ele esteve por aqui. Ele passou por aqui, ó. Nossa. Agora me arrepiai ver os desenhos dele aqui. Corajoso, coitado. Sinistro. Sinistro. Bora subir. Nossa, velho. Brinquedinho. Que loucura. Tem coisa boa pelo chão? Não, né? Só... Não, só papel. Papel? Só pano. Pô, aqui é bem grande, véi. Nossa. Não chega nunca? Pô, será que a gente ficou mais baixo que o buraco lá? Cara, do jeito que a gente desceu, velho, não faço ideia. Mas pelo que a gente tá subindo, acho que sim. Cara, esse aqui parece ser uma... Cara, é a saída. É uma saída direta. Vamos sair, a gente já tá no lucro. Tá bem no lucro, né? É, tá de noite. É. Eu tô vendo o céu daqui. Nossa, velho. Caraca, velho. Pô. Isso de noite. De noite, cara. Véi, a gente saiu... Cara, o que tá acontecendo? Cara, tem alguém ali. Ai, ai, ai. Que beleza, hein? Tem alguém iluminando muito aqui. Muito, muito mesmo. Eu não sei se é você. Ah, talvez seja você. Ah, bom. Caraca, mas olha esse buraco, velho. Ah, mas olha. Tanto que ilumina, cara. Esse negócio. É, lanterninha é muito top, velho. É muito top. Tô até me sentindo bem seguro aqui, velho. Só de ter uma lanterninha. Caraca. Só de ter uma catana. Um bicho lá embaixo, ó. É, uma catana e uma motosserra ainda. Então, velho. Olha que susto com ele. Nossa, cara. E agora, vamos pra casa? Bora voltar pra casa, entre aspas, né? É, vamos indo por aqui. Pra casa. Aham. Verdade, agora que entendi. Não, mas a gente fez alguns totens lá. Eu acho que vai dar uma segurada nos bichos lá. Temos que fazer uns totens cheios de braço, sabe? É, né? Verdade, aquele lá é bem melhor. Pra espantar eles. A galera falou que se colocar isso e fogo, dá uma diminuída, hein? Olha o lagartão aqui, ó. Opa, aí sim. Temos que achar mais semente, né? Também. Ô, aquela... Aquele X, né? Aquela árvore que a gente tinha achado, cara. Aqui, ó. Fotografias. É bem aqui, ó. Eu sei onde quer esse lugar, cara. Eu sei mesmo. Tá, é por aqui, então? Não, é um pouquinho mais. É longe. Ô, temos que achar aquele iate, cara. Nossa. Tem um iate aqui. Um barco, né? Aham. É muito louco. Temos que achar ele por aí, hein? É que a gente passou o pior terror da nossa vida também, né? É, né? Aqui, essa bordinha foi a pior coisa do mundo. Nossa. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Ah, eu peguei o arco e ele saiu correndo. Tem alguém aqui? Não, era o lagart. Beleza. Caraca, ó. Tá ficando de dia, pelo menos, hein? Cara, mas me falaram que tem como chegar lá embaixo e tem item muito bom lá, hein? Nossa. Olha lá, tem um buraco. Caraca, velho. Ah, tipo, lá embaixo, no céu aberto, sim? É, lá embaixo, no céu aberto, tem um buraco pra ir mais baixo ainda, sabe? Caraca, não, então, acho que a gente não chegou lá, não. Cara, tem umas cabanas aqui, ó. Diferenciada, hein? Engraçado, agora que a gente tá com o katana, ninguém aparece pra vir. É, né? Ninguém vem. Ó, agora apareceu. Olha o bicho aqui atrás. Caraca, lá, 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 lá. Não, não, deixa. Vem então, parça, vem. Nossa, velho. Que isso? Olha a velocidade, velho. Caraca, não, o cara não consegue nem sobreviver, velho. Não é tão forte, velho. É rápido. É? Olha. Caraca. Nossa, tá cheio de sangue, maquetando. Cara, aqui é bem lugar, bem parecido. Ó, tem uma caverna aqui, hein? Olha, a cabaninha, a cabaninha é fechada, velho, que bizarro. É pequenininho, né? Fechada, fechada. Cheio de mal. Opa. Opa, tomei dano aqui. Vem um barulho, hein? Bateria, boa. Opa, boa. Mas quem é que faz uma cabana assim, ó, que mal entra uma pessoa, velho? Nossa, tem uma... Cara. Ó, tinta vermelha, boa. Tem um jacaré aqui. Ai, que susto. Vem, tomei dano do jacaré. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Cara, eu não tô vendo. Caraca, o tamanho dele. Ah, agora eu vi. Caraca, velho. Nossa, saira aqui. Nossa, velho. Caraca. Aí, boa. Nossa. Boa, velho. Fatiou o bichão, hein? Fatiou, hein? Nossa. Ó, a carne de jacaré. Ah, e outra aí, velho. Caraca. Que susto. Caraca. Ó, o bumbum aqui. Nossa, velho. Fati a ele. Já era. Caraca. Nice. É. Caraca. Nem consigo carregar mais carne de jacaré. Cara, eu vi alguma coisa. Ó, a blueberry aqui, ó. Esse aqui é top, hein? Boa. Ó, peguei semente. É mirtilo, né? Boa. Sim, é essa mesmo. Essa aqui. Vou comer aqui que eu tô com fome. Ah, pensei que era um buraco aqui, uma caverna, mas não é não. Ó, dá pra beber água aqui. A água deve tá suja, né? Mas não tem problema. Pô, aqui não parece que tá suja água, não. É que geralmente tá, né? Mas eu não sei se tá. É, é que tá suja. Mais cabana aqui, hein? É. Olha, acho que a gente deu o troco, hein, pelo que eles causaram pra gente. Deu muito o troco. Estamos de igual pra igual de novo. Essa cabana é muito esquisita, velho. Tipo, você entra quase caindo lá pra baixo. Então, velho. É muito estranho. É, a gente deu uma volta aqui. Estamos chegando em casa ainda. Maravilha. É, em casa tá ali na frente e... Vou equipar isso aqui pra pegar semente. E vamos nessa. Bora. Tem vários aí, peraí. Que susto. Caraca, tem um monte. Olha o tanto lá na praia. Aham, cara. Pega a katana e eu vou pegar a motosserra, velho. Vamos gastar essa motosserra. Vem então, parceiro. Vem. Só vai, hein. Vem que eu vou encerrar você. Nossa. Vem. Sai daqui. Nossa, que Deus do céu. Já era esse aqui. Caraca, velho. Caraca. Nossa. Uhul. Toma. Delícia, velho. Caraca. Não, os bichos não... Não aguentam, velho. Não aguentam, velho. Acabou já? Acabou já? Cara, eu já tinha visto mais, mas sei lá. Eu também. Nossa. Caraca. Beleza. Olha, eu quero testar. Essa motosserra é uma árvore, velho. Ah, nem tinha pensado nisso, velho. Caraca. Olha, caindo um bagulho daqui. Aqui, ó. Uhul. Cara, eu não tinha pensado nisso. Já era, cara. Eu peguei a minha força. Nossa, velho. Corta muito rápido. Muito rápido. Galera, agora a gente vai poder... Basicamente refazer a nossa base, né? De uma maneira... Basa aí, muito top, velho. Até porque... Que base, né? Que base. Fui dizimada, velho. Olha só. Aí. Terminei aquela armadilha. Essa vez? Que susto, cara. Pegou de mim a armadilha. Não, a armadilha me pegou, velho. Sabia que tinha feito armadilha de vacilo. Ó, tomar cuidado, hein? Qual que é a armadilha? Esse aí? É esse aqui. Cuidado. Tem que passar pelos cantos aqui, ó. Entendi. Caraca. Eita, noice. Enfim, deixa eu ver se a gente tem algum corpo por aqui. Eu queria muito... É, eu queria fazer um totem. Ah, sim. Com um braço, sabe? Seria bom, seria bom. Caraca. Acho que só tem aqueles lag na praia, né? Aham. Pô, agora estamos modernos, né? Com essa motosserrinha aqui, ó. Uhul. Sim. Nossa. Não aguenta, cara. É muito forte, velho. Rápido, né? Opa. Opa, cara. Tem um bicho aqui, velho. Ai, 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 velho. Eu vi, hein? É um lagarto. É um lagarto? Será? Eu vi um lagarto atrás de você. Tá aqui, ó. O lagarto vacilo. Caraca. Caraca, que susto. Não, mas essa motosserra aí é top, cara. Peguei ele. Muito bom. Ou mesmo um totem com braços. Você sabe? Um totem com braços. Vou assar uma carne enquanto isso. Cara, eu acho que tem ali no menu de construção, né? No B. Nossa. Na rodilhas e defesas. Não sei se é isso. Acho que não. É, eu vou procurar aqui, mas eu não achei. Falaram pra gente fazer o Sousa aqui também, né? Fazer o quê? Pra ver o S. O S. O S. Sousa. Ah, sim. O S. O S. O S. Ali, ó. Ah, eu coloquei muita carne pra assar aqui. Deixa eu ver com fome. Esse totem aqui não fui eu que fiz, não, velho. Cheio de cabeça aqui, né? Puxa. Caraca. Os caras vieram na nossa base fazer totem, velho. Você acredita? Nossa. Olha isso aqui, ó. Isso aqui não é meu, não, velho. Isso, cara. Palhaçada, meu. Os caras são ousados demais. É. Pô, eu tenho osso pra colocar aqui. Ah, não. Ah, eu tenho osso pra colocar aqui. E tenho dois só. Uma palha assada, hein? Acender as fogueirinhas. Opa, tem alguém aqui, ó. Opa, tá vendo, hein? Caraca. Vamos lá, velho. Aqui a gente tá um caçando agora, hein? A caça virou... É. Essa doidão. Vou pegar uma carne. Pera, deixa eu estar com a fome cheia. Eu pego madeira na tua frente, cara. E guardo lá ainda. Ah, ele veio bater. Pô, sai da frente, cara. Eu quero trabalhar. Você fica olhando pra mim. Olha, ele tá correndo atrás de você, hein? Boa, velho. Deixa que eu pego ele. Caraca. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu quero teus braços e tuas pernas, rapaz. É você mesmo. Nossa. Mostra, velho. Olha a chuva, velho. Mano. Nossa. Boa, boa, boa. Nossa, gente. Olha isso. Caraca, velho. Vou tacar fogo nesse aqui, velho. Se bem que tá cheio de comida no fogo. Tem um gigante aqui. Tem um gigante. Não tenho medo, Andrew. Não tenho. Caraca, olha ele, ó, velho. Peraí, eu vou tacar fogo nesse aqui. Eu não sei se é aquele louco que a gente viu, sabe? Nossa, velho. Tô vendo. Caraca, olha ele, ó. Aí, aí, é hora de pegar a bomba. Nossa, velho. É, hora de pegar a bomba. O gigante veio. É aquele mesmo, velho. Ele saiu da caverna, velho. Saiu da caverna. É isso aqui? Ai, tem dois, velho. Nem. Acertei a bomba em um, velho. Eu joguei uma bomba lá também, hein. Caraca, velho. Vai, 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 bombinha. Quanto é a bomba, velho. Nossa, explodiu. Explodiu. É só dar um olé nele, velho. Só dar um olé nele, velho. Só dar um olé. Será que ele quebra na sua base? Eu acho que sim. Olha ele, olha ele. Ô, por que ele tá falando? Caraca, velho. Vou usar o remédio aqui. Nossa, velho. Calma que ele tá vivo. Ele tá tudo ferrado, velho. Tá, cara. Vem, vem. Vem, rapaz. Olha lá, foi pra cima de você, velho. Vou pegar ele aqui. Olha lá. O que que é isso? Oxi. Ele tá normal, tá normal. Sai daqui. Caraca. Nossa, eu fui longe. Meu Deus. Caraca. A hora que eu fui parar, velho. Você foi muito longe, velho. Nossa. Agora vai... Certeza que agora vai vir pra cima de mim, né? Aham. Nossa, cara. Nossa. Eu fui longe. Morreu. 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 Boa. Caraca. Vou roubar o corinho dele também, velho. Aí sim, hein. Nossa. Tô virando. Inixer a fama aí é tenso, hein. É, e cadê o outro que morreu por aqui? Ele explodiu, né? Ele explodiu, velho. Ó, os caras tão construindo porcaria aqui, velho. Tão, velho. Sacanagem. Eu acho que esses totens que eles fazem, velho, quanto mais tem... É uma teoria minha, né? Quanto mais tem, mais eles vêm atacar, tá ligado? Ah, faz sentido. Meio que eles pensam que é o território deles, né, velho? É. Entendi. A gente tem que colocar um... Aquele totem com braços. Deixa eu tentar achar aqui. Hum, entendi. É a minha meta de vida fazer um totem feio daqui. Você tem alguma coisa? É, pior que não tenho nada. Falta a cabeça. Cara, velho! Meu Deus, velho. Cara, que isso? Mano, pera aí. Olha aqui pra mim. Oi? Você tá cheio de braço, cheio de perna enrolada no teu corpo. Mó. Que coisa mais... Cara, tem uns bichos atrás de você, hein? Caraca. Lá em cima, hein? Caraca. Olha, a gente tá precisando, velho. Dá pra arrancar a perna desse cara aqui? Opa, isso aí é interessante. Vé, isso aqui parece ser um chefe, cara. Nossa! Deixa eu ver. Já era, velho. Fatiou ele. Fati. Caraca, tem mais alguém, tem mais alguém. Ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Nossa, velho! Agora vocês não têm mais chance. Já era, velho. Eu vou fazer totens. Vocês já eram. Aqui, ó. Calma aí, eu tô pegando aqui, meu... É isso, gente! Falta só mais uma cabeça, hein? Tá aqui, ó, velho. Eu vou pegar agora aqui, ó. Ah, isso aí, hein? Pô, pelo que eu vi, é... Aquele coletor de save que eu coloquei aqui, ó. Rendeu, hein? Pegou bastante? Nossa! Deixa eu ver. Tá feito, velho. Ainda dá pra tacar fogo aqui, esse aqui, né? Peguei 30 save, hein? Caraca, do coletor. Oi, sim, hein? Oi, o pior é que a save é bem utilizada, né? É, velho. A gente ama bastante, né? Caraca! Muito bom, velho. Que não. Que não. Bom, mas é o seguinte. Estamos aí com mais de 30 minutos. Opa, tem mais alguém. Tem mais alguém aqui. Agora eu quero mais é que venho, velho. Eu quero mais é que venho. Essa cana catando aqui é surreal, é muito forte. É, parceiro, perdeu alguma coisa aqui? Perdeu alguma coisa aqui? Nossa. Então toma. Já era, velho. Pô, uma dúvida. Eu acerto em você? Não, né? Eu tô batendo em você aqui. Não leva dano, né? Ah, sim. Que bom. É. Opa, eu quero essas pernas aqui. Cara, a gente demorou muito pra fazer isso. A gente deveria ter feito isso desde o primeiro vídeo, né? Sim, né? Nossa, seria muito mais de boa. Pegar uma katana. Mas vivendo e aprendendo. Sim, né? Sim. Bom, é... Ô, Andrew, vamos... Foi. Então, meio que dar uma ajeitada nessa casa. Bora. No próximo vídeo, a gente tentar fazer o SOS lá. Sim, né? Temos que tentar achar esses X, né? Que a gente achou nas fotos, cara. Nesses lugares, né? Também. Esses tesouros, né? Podemos dizer. Acho que seria interessante demais. Sim. E também... Opa! Tem duas pernas saudáveis aqui pra eu pegar? Oh, que delícia. Aí, né? Boa. Isso aqui é... Agora dou valor nisso aqui. Então, né? Nem consigo carregar mais. Nossa. E o corpinho eu jogo pra lá, velho. Isso aqui eu não quero. Então. Mas é isso, Andrew. Valeu, então. Até o próximo vídeo. Valeu, hein? Deixa o like. Inscreva-se, compartilha e comenta. E até a próxima. Que isso. Até a próxima. Falou. Falou. Até aqui. Até a próxima. E aí O que é isso?